Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, eu sou Rafael Nunes e muita gente tá me perguntando qual é a melhor, A72, M52, A52S lembrando que desses três aparelhos eu excluiria o A72 de cara, só pra falar isso só que antes de terminar isso aqui, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sino e deixar seu like aqui no vídeo que vai ajudar muito o crescimento aqui desse canal eu sou um canal novo, um canal pequeno, tô tentando ganhar meu espaço aqui no YouTube e dependo muito da sua inscrição, do seu like e dos seus comentários aqui no vídeo que vai ajudar muito o crescimento aqui do canal e agora, voltando ao assunto de antes, por que eu não compraria o A72 e sim focaria apenas no M52 5G e no A52S, como sempre, já falei nos vídeos lá anteriores por que disso? o M52 5G e o A52S possuem um processador Snapdragon 778G que vale muito, mas muita pena comprar recentemente lançado em setembro, que vale muita pena comprar porque ainda assim pode ser considerado novo, vamos dizer, um lançamento até porque atualmente para a linha A, o top de linha da linha A da Samsung, o A73 ele tá vindo com um processador Snapdragon 778G o que já é de bom tamanho para ver a qualidade do processador para ver como força esse processador que o top da Samsung para 2022 o A73 tá vindo com o mesmo processador desses dois aparelhos que eu falei agora se você quer processamento, se você tá de olho apenas em jogar então você sabe que o M52 5G e o A52S vão funcionar muito bem da mesma forma que funciona no A73 lembrando que o A73 vai vir futuramente com câmera de 108 megapixels que número de megapixels não quer dizer que vai fazer uma foto muito melhor do que o M52 5G ou A52S número de megapixels significa até apenas o tamanho da foto que vai ficar assim que você clicar tirar sua foto então posso dizer que você nunca vai precisar de uma foto de 108 megapixels para postar em rede social, Facebook ou Instagram até porque a imagem não vai ter 108 megapixels lá no Instagram todos os arquivos que você passa para a rede social são comprimidos para o servidor deles imagina todo mundo enviando uma foto de 108 megapixels, 200 megapixels e Full HD 4K então não há servidor que aguentaria no final das contas todas as fotos que você manda para a rede social é compactada nisso aí, 108 megapixels não quer dizer que vai ter uma foto melhor do que 12 megapixels se fosse isso, o Xiaomi da vida ou o Samsung também da vida você teria umas fotos muito melhores do que o da iPhone que tem 12 megapixels e já vai fazer não sei quantos anos também entre dois aparelhos, o que eu indicaria mesmo para você é o A52S e o M52 5G principalmente no M52 5G que tá caindo o preço como você pode ver aqui, você consegue encontrar o M52 5G por R$ 1.599 no Carrefour, Americanas, Casa Bahia, Magazine Luiza e fora que se você pesquisar ainda por cashback aqui no Google você vai ter centenas de empresas que vão devolver cashback para você então você vai pagar R$ 1.600 e daqui a um mês você vai ter acesso ao cashback mas só que você tem que ter ciência em pesquisar empresas de qualidade para você comprar o seu aparelho apenas você colocar cashback no Google vai aparecer centenas de empresas para você escolher seu cashback mas algumas que todo mundo já conhece que é a Melius e o Banco Inter oferece cashback para você sabendo que é empresa grande então você já fica mais tranquilo em comprar um aparelho e ter acesso ao seu cashback e outra coisa também, tirando isso aí é que dois celulares que eu sempre recomendo aqui como você tá vendo é o A52S ou o M52 5G lembrando que eu compraria o A52S se ele tivesse apenas de R$ 150 ou até R$ 250 de diferença para o M52 5G os dois possuem o mesmo processador, quase o mesmo conjunto de câmera mas só que o A52S possui para você que gosta, som estéreo entrada de fone de ouvido P2 estabilização de vídeo em 4K som estéreo e resistência à água diferentemente do M52 que não possui nada do que eu falei agora se você tiver R$ 150 de diferença ou R$ 250 de diferença no seu preço lembrando que é dinheiro esse que eu falei agora mas só que transferindo em qualidade em benefícios a mais o A52S no final das contas é melhor do que o M52 5G ele tem tudo que o M52 5G tem só que tem um pouco mais fora isso, é tudo a mesma coisa mesmo processador mesmas câmeras e você não vai ver muita diferença em câmera nem nada do tipo mas você vai ver a diferença na qualidade final do acabamento do aparelho resistência à água e poeira que muita gente gosta porque tem gente que sofre acidentes direto deixa cair água mole o celular quer andar na chuva falando no aparelho eu tenho o S20 FE que tem resistência à água eu nunca fiz tal arte que é andar com o aparelho na mão falando na chuva esse tipo do tipo às vezes nós achamos que vamos usar mas chegou no final das contas não usamos nada disso se você tem interesse vale muito a pena você gastar um dinheiro um pouco a mais em um aparelho que tem um pouco melhor qualidade quer dizer que o M52 5G não tenha mas só que ele tem esses pontos a mais que o M52 5G não tem então R$ 150, R$ 250 a mais se você tiver dinheiro para gastar vale a pena você gastar um pouquinho mais no A52S ao invés de gastar no M52 5G lembrando que o M52 5G abaixo de R$ 1500, R$ 1500 e pouquinho você consegue ter acesso ao cashback é só você pesquisar no Google aí sim vai valer muito a pena você comprar o M52 5G que é um baita aparelho lembrando que esse ponto que eu falei do M52 5G que ele não tem o que a 52S tem não quer dizer que o M52 5G é ruim como eu falei eu recomendo muito o M52 5G porque é um baita aparelho que é um preço justo que você paga é muito vamos dizer assim que no Brasil você não tem muita coisa que você pague e você realmente sabe que está pagando preço justo as coisas são muito caras aqui no Brasil e o M52 5G se você for comparar os processadores que ele tem com os outros celulares que cobram muito caro nesse mesmo processador no caso do A73 que vai vir por mais de R$ 4000 coisa que é surreal que tem o mesmo processador o câmera de 108 megapixels supostamente filme 8K que não quer dizer nada com nada vai ter vídeo também aqui no canal falando do A73 então dois celulares que eu recomendo abaixo de R$ 2000 A52S e M52 5G e nada mais é isso aí se você gostou dessa dica se inscreva no canal ativa o sino deixa o seu like no vídeo que vai ajudar muito o crescimento aqui do canal e nos vemos no próximo vídeo até lá